Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é alguém está doidinho ou doidinha por sua causa, tá? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso, adapte a sua situação. Quero agradecer a todos vocês, tá? Por assistir esse vídeo, por compartilhar, por se inscrever no canal, é muito importante pra gente. Pessoal, participe das nossas promoções, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sexta, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Todos os oráculos, todas as cartas, são preparadas antes da tiragem começar. Por isso que eu não fico horas aqui embaralhando, enrolando vocês, tá bom? Bom, a energia da mesa hoje é uma energia que eu amo muito, a energia do Pedrinho da Mata, esse herê maravilhoso, tá? Quem não conhece o Pedrinho da Mata, procure conhecer que é um herê, é uma criança maravilhosa. É um caboclinho que ajuda sim a gente em todas as nossas intenções. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida e você vai ver a sua vida mudar totalmente. Tá bom? Opção número 1 é o cristal vermelho, que eu já estou abrindo. Opção número 2 é o cristal azul. Opção número 3 é o cristal da cor rosa. Uma pessoa está doidinho ou doidinha pra te ver, pra estar com você, pensando em você. E eu vou revelar agora pra você aqui, tá? O cristal vermelho. Primeiro eu vou fazer leitura pra você que já teve algum tipo de relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noiva. Adapte a sua situação. Começamos com o 3 de paus. O que o 3 de paus significa? Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa sério. 3 de paus fala que essa pessoa quer se comunicar com você. Esse ser humano está pensando em você porque quer se comunicar com você. Essa pessoa é uma pessoa que está com você nos pensamentos, tá? E essa pessoa entende que o momento é de sentar pra ter uma conversa com você, tá? Essa pessoa hoje, hoje, vibra uma energia de uma conversa para uma possível resolução, tá? De algum tipo de problema que vocês possam ter tido. A pessoa entende que o momento é um momento bom para que ele ou ela faça isso. Por quê? Essa pessoa acredita que se te procurar nesse momento, vai ter aí momentos de, como eu posso te dizer pra você entender, momentos de acerto. Essa pessoa acredita que se te procurar agora, você vai aceitar ouvir o que ele ou ela tem pra te dizer, tá? Então essa pessoa pensa bastante em você e está doidinho ou doidinha pra fazer isso, tá? Pra te procurar. Ah, Igor, mas já tem 10 anos, 15 anos, meses. Gente, para que uma energia possa ser concretizada, depende da sua fé. Depende de você acreditar, entendeu? Aqui a espiritualidade, através do Pedrinho da Mata, está falando que é possível essa comunicação acontecer. Desde que você se permita, tá? Se você não acredita, é claro que a energia não vai chegar até você. É uma pessoa que está mais com o pé no chão, tá? Essa pessoa hoje está sabendo mais o que quer. E a vontade de estar junto com você é que está predominando a mente desse ser humano, tá? Então essa pessoa quer recompensar você de todo esforço que você fez por ele ou por ela. Então essa pessoa quer se comunicar, quer esclarecer algumas coisas com você, deseja ter com você momentos íntimos. Essa pessoa tem essa vontade, porque é uma pessoa que te deseja sexualmente ainda, tá? Por mais que você não acredite, se você quiser, você vai ter ainda momentos sexuais com essa pessoa. Você vai ter felicidade ainda com essa pessoa, tá? É uma pessoa que vai te procurar, pretende demonstrar clareza, verdade. Essa pessoa vai agir com honestidade, tá? E vai demonstrar as emoções, os sentimentos que ainda tem por você. E essa pessoa volta com mais determinação a te procurar, tá? Essa pessoa longe de você não estava vivendo uma boa situação. Vai te procurar, vai evitar brigas, discussões, vai evitar aqueles momentos ruins que vocês vinham tendo, tá? Essa pessoa parece que aprendeu com os erros pra maioria das energias. E você vai notar que esse ser humano realmente mudou algum tipo de atitude, algum tipo de mania, e isso vai realmente te encantar. Por quê? A maioria de vocês vinham falando pra essa pessoa algum tipo de defeito que ele ou ela tinha. Só que essa pessoa, naquele momento, não aceitava perceber esse defeito que ele tinha ou que ela tinha naquele momento. Então, essa pessoa não te dava muita razão, tá? Só que hoje essa pessoa sabe que você estava, de uma certa forma, certo ou certa, quando falava pra ele ou pra ela, tá? Esse defeito que essa pessoa tinha. E agora essa pessoa realmente entendeu que você tinha razão naquele determinado momento por alguma coisa que você falava. E por isso vai sim aceitar te ouvir. É uma pessoa que acredita muito ainda na possibilidade, tá? De te ofertar uma estabilidade. Essa pessoa acredita que você não perdeu fogo nem a paixão por ele ou por ela. Por isso está determinado ou determinada a te procurar no intuito de ter uma estabilidade. No intuito de ter notícia pra você. Notícia de você pra realmente ver se vale a pena vir atrás de você. Se você vai corresponder o que ele ou ela quer te demonstrar. Haverá algum tipo de conversa entre vocês que vai trazer uma certa felicidade, uma certa resolução, clareza de algum fato. Essa pessoa tem medo que você não queira ouvir ou não queira encontrar com ele ou com ela, não queira conversar, tá? Mas vai tentar a si mesmo, porque essa pessoa acredita ainda que há essa possibilidade de ter uma estabilidade. Essa pessoa acredita que essa transformação pode sim acontecer e vocês superarem algum tipo de problema que vocês possam ter tido. Essa pessoa vai lutar por isso, tá? Pra maioria das energias de vocês. Pra você que está conhecendo alguém, tá? Que já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, relacionamento sério. Essa pessoa está doidinho ou doidinha pra poder ter algum tipo de momento com você, investir em você. Então essa pessoa, nos próximos passos desse ser humano, vai se demonstrar, deseja se comunicar com você, querendo te fazer um convite, tá? Essa pessoa vai querer marcar alguma coisa com você, pra ver se vocês dão início a algum tipo de relacionamento. Ou seja, essa pessoa, num curto prazo de tempo aí, essa pessoa vai dar uma investida em você, acreditando na possibilidade que vocês podem sim iniciar algum tipo de relacionamento. Qual seria? Qual tipo de relacionamento? Aí vai depender da conversa de vocês, tá? Mas fato é que essa pessoa está esperançoso ou esperançosa de poder iniciar aí algo a mais, tá? Essa pessoa quer que essa amizade passe para outro nível e acredita que você pode corresponder o que ele ou ela deseja, tá? Então essa pessoa está esperançoso ou esperançosa pra poder dar um passo a mais no relacionamento de vocês, tá? Ou seja, não vai ficar só na amizade, essa pessoa quer dar um passinho a mais porque vê em você uma oportunidade boa, tá? Pra poder atingir o objetivo que essa pessoa deseja no momento. É uma pessoa boa, tá? É uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada e vê em você essa grande chance de iniciar, tá? Algum tipo de relacionamento sério. É uma pessoa que tem muito medo de se envolver com alguém porque provavelmente já passou por algum tipo de problema em relacionamento mas acredita que você é uma pessoa diferente das outras, tá? Por quê? Você parece que é uma pessoa honesta você transmite uma confiança pra essa pessoa e essa pessoa vai querer, sim, deixar florescer e iniciar algum tipo de relacionamento. Pode ser amizade colorida, pode ser triângulo amoroso, quaterta amoroso, cada caso é um caso. Mas a pessoa aqui vai arriscar, sim, a ter esse relacionamento. A pessoa te acha uma pessoa interessante, tá? E vejo que por isso vai facilitar as coisas pra vocês, tá? Aqui, gente, pra maioria das energias, vocês vão iniciar, sim, algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Pode ser só sexo, só amizade, aí depende, tá bom? Mas essa pessoa vai, sim, deixar essa situação aí acontecer. É uma pessoa que gosta de conversar com você, acha que você tem um papo legal, a pessoa te acha um ser humano diferenciado. Por isso vai se permitir esse envolvimento, tá bom? Essa pessoa está bastante animada ou animado e acredita que pode, sim, funcionar, tá bom? Bom, pra você que é casado ou casada com essa pessoa, vive esse relacionamento, é um namoro sério, é um noivado sério, essa pessoa aqui tá doidinho ou doidinha pra fazer algo que está pensando em você, com você, tá? Essa pessoa quer apimentar mais a relação de vocês, essa pessoa tem um desejo aí de uma renovação no relacionamento, essa pessoa quer um relacionamento ou mais sério pra algumas pessoas, ou com algum tipo de aventura, essa pessoa vai te propor alguma coisa aí, tá? Aqui fala que vocês vão, sim, realizar uma fantasia ou um desejo que vocês têm, algo em comum que vocês querem muito, vocês vão realizar e isso não vai atrapalhar a relação de vocês, eu vejo uma relação mais saudável acontecendo, eu vejo vocês equilibrando muito o relacionamento de vocês e com isso a prosperidade nesse relacionamento acontecendo de uma forma cada vez mais limpa, né? Relacionamento de vocês saindo de um período de obstáculos e passando, sim, a ser um relacionamento cada vez mais equilibrado. Eu vejo aqui as coisas se acertando ainda mais pra vocês, né? Mais confiança. Eu vejo o relacionamento de vocês com mais prosperidade amorosa, com mais verdade, e com isso vocês dando cada vez mais um passo mais forte, né? Então eu vejo o relacionamento de vocês passando cada vez mais para um elo maior de construção de família, de estabilidade familiar. Eu vejo muita verdade no relacionamento de vocês a partir de agora. Mais clareza. É o que Pedrinho da Mata manda dizer pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Vou revelar pra você aqui agora a mensagem da espiritualidade para você que escolheu o cristal da cor vermelha, tá bom? Lembrando a vocês, tá, gente? É uma tiragem generalizada. Por isso que eu ofereço aqui a promoção das cinco perguntinhas. Mensagem do Pedrinho da Mata pra você aqui, ó. A mensagem do Pedrinho da Mata aqui é ponto de vista, opções. O que isso quer dizer? A sua vida amorosa depende muito do seu ponto de vista. Depende muito das opções que você der. Como assim? Aprenda que para um relacionamento dar certo, você também tem que abrir mão de algumas coisas, ceder algumas coisas pra você atingir o equilíbrio, tá? Mude o seu ponto de vista de alguma situação. Se você é uma pessoa que duvida das coisas, passa a ser mais positiva ou positiva, que a sua vida vai entrar no equilíbrio. A espiritualidade está dizendo que muitas coisas, infelizmente, não acontecem na sua vida, porque você não muda o seu ponto de vista. Aprenda a acreditar, aprenda a ter fé, que você vai conseguir equilibrar a sua vida. Aí tem gente que vai escrever, ah, eu tenho muita fé. Só o fato de você escrever isso aí já prova que você não tem. Porque quem tem fé, quem acredita, não precisa falar que acredita. Simplesmente ela demonstra que acredita, tá? A espiritualidade é pra quem tem fé, gente. E se você tem fé, seja positiva ou positiva, acredita no que o cigano Igor está dizendo, que a sua vida vai mudar muito e pra melhor. Eita, cafezinho gostoso. Opção 2, um cristal da cor azul. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia do Pedrinho da Mata. Por que eu falo 3 vezes o número 7? Porque a nossa vida é baseada em números, tá, gente? A numerologia está muito ligada no nosso número. Se você quer saber o fundamento do número 7, pesquisa o significado, tá? Ativa essa energia do Pedrinho da Mata na sua vida, e seria maravilhoso. O nosso tema é Alguém está doidinho ou doidinha por sua causa, e pensa demais em você. Participe das nossas promoções, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico. Nosso WhatsApp, 21 98 655 6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo. Dicas de simpatia, orações, tá? E banhos maravilhosos, testados e comprovados. Bom, pra você que escolheu o cristalzinho da cor azul, compartilhe esse vídeo, porque é de graça, e se inscreva no canal, tá bom? É uma troca de energia aqui. Alguém está doidinho ou doidinho por sua causa, pensando demais em você. Vou falar pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noivo, tá bom? Ou namorado sério. Oito de espadas. Fala que essa pessoa está doidinho ou doidinha por você, pensando demais em você. Por quê? Porque mesmo depois de ter te bloqueado, de ter se afastado ou afastada, de ter terminado, essa pessoa não te esqueceu. Não te esquece, tem momentos de reflexão, e esses momentos de reflexão fazem com que essa pessoa pense em você, lembre de você, vibre a sua energia. Ah, Igor, mas essa pessoa está casado ou casada. E daí? Independente de como essa pessoa esteja, não te esquece, não te esquece, não te esquece. É um ser humano que você, a sua energia, domina essa pessoa. E esse ser humano é o ser humano que está preso à sua energia. Então, essa pessoa pode estar com quem estiver, essa pessoa não consegue ficar longe de você, gente. É fato. Entendeu? Então, querendo ou não, a sua energia está ligada a esse ser humano, tá? E você sente isso, você sabe disso. Por isso que essa pessoa vibra a sua energia e acaba te prendendo, tá? E ele ou ela fica doidinho também, ou doidinha por você, tá? Aí, o que é que a espiritualidade, através do Pedrinho da Mata, quer te dizer? Mesmo distante, haverá um momento que essa pessoa vai vir atrás de você. Por quê? A dor incomoda esse ser humano. Para quem está afastado ou afastada, bloqueado ou bloqueado, haverá um grande reviravolta. O rei de espadas fala de um reviravolta que vai acontecer, aonde essa pessoa vai deixar de ser fria ou frio e vai se comunicar com você. Não consegue manter esse distanciamento. O nove de espadas fala que essa pessoa, hoje, a única dúvida que tem é se você vai querer falar com ele ou com ela, tá? Essa pessoa só tem essa dúvida. Por quê? O restante, essa pessoa tem arrependimento de alguma coisa que te fez ou de ter se afastado de você. Essa pessoa vive momentos de angústia, se sente sozinho, pode estar casado ou casado, não importa. Se sente sozinho, sente a sua falta e vai manifestar isso para você. E cada dia que passa, fica pior, tá? Ou você está mais espiritualizada ou acreditando mais na espiritualidade. Por quê? A espiritualidade aqui está sendo muito, muito forte, tá? E está cobrando demais essa pessoa. A ponto de deixar ele desestabilizado ou ela desestabilizada. Haverá comunicação aonde essa pessoa vai querer te ofertar uma estabilidade, vai querer trabalhar duro para retomar a relação com você. Relação não é voltar ao relacionamento, tomar a relação, voltar a falar com você. Para algumas pessoas, pode ser até, sim, retomar a relação. Fato é que essa pessoa está com saudade de você, essa pessoa vai se comunicar, essa pessoa recorda dos momentos de vocês e quer uma harmonia com você. Essa pessoa está doidinha, doidinha para voltar a falar com você o mais rápido possível. É o desejo dele, é o desejo dela e isso fará, gente. Essa pessoa vai voltar a falar com você. Vai voltar a se comunicar com você. Que já foi casado ou casada, já teve um relacionamento sério com esse ser humano. Até para quem já namorou. Pode aguardar, o Pedrinho da Mata não erra, tá? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar aí. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Essa pessoa está doidinha, doidinha para dar início. Essa pessoa pensa demais em você, tá? Esse ser humano aqui, entenda, é uma pessoa que é um pouco bloqueada ou bloqueado para relacionamento. Mas vem você uma oportunidade de arriscar. é uma pessoa fria, cautelosa ou cauteloso porque não quer sofrer por ninguém. Mas a se envolver com você, essa pessoa vai deixar fluir isso totalmente. Essa pessoa está resolvendo alguma coisa para não ficar com sentimento de culpa, tá? Essa pessoa quer esse envolvimento com você, quer te conhecer melhor, mas quer resolver alguma coisa primeiro ou esquecer alguma coisa primeiro. Pode ser esquecer alguém ou pode ser resolver uma situação com alguém para poder arriscar. Feito isso, essa pessoa vai se permitir esse envolvimento, tá? Vai deixar a relação de vocês fluírem, as coisas vão florescer porque essa pessoa entende que você traz alegria para ele ou para ela. Eu vejo uma terceira pessoa ajudando vocês. Essa pessoa aqui tem um coração bom, uma pessoa boa, tá? E vai elevar a felicidade para você. Essa pessoa já tem um certo apego a você. essa pessoa gosta de te ver, gosta do seu sorriso. Essa pessoa já tem um encanto por você aí, tá? Vai te fazer um convite logo, logo para vocês se conhecerem, para as coisas fluírem. Tem muita atração aqui, vai ter mais comunicações e vem novidade. Pedrinho da Mata fala que algo inesperado vai fazer vocês se envolverem mais rápido aí. Então não desista desse ser humano. Essa pessoa está doidinha, doidinha por sua causa, tá bom? Para você que está casado ou casado ou mora junto, é noiva, é noivo. Essa pessoa está doidinha por sua causa. Por quê? Essa pessoa tem muito medo de te perder. Essa pessoa não vive uma boa fase. Às vezes passa do limite, às vezes te trata mal ou faz alguma coisa que você não gosta. Essa pessoa está caindo em si, tá? Vai mudar essa situação, vai te tratar com o devido respeito. Essa pessoa vai melhorar. Tem alguém conversando com essa pessoa, orientando essa pessoa, tá? Ou até mesmo o lado espiritual para que essa pessoa mude o tratamento com você, te trate melhor para poder trazer estabilidade para o seu relacionamento. Por quê? Se essa pessoa te ama, a espiritualidade quer que essa pessoa prove que te ama e tenha uma harmonia para te tratar melhor, para vocês terem, sim, momentos melhores. Essa pessoa ainda vai te propor, vai te trazer mais felicidade. Vai, sim, se permitir se encaixar melhor a você. Vai parar de te magoar, vai trazer mais respeito para o relacionamento. Eu vejo aqui essa pessoa te convidando para fazer alguma coisa muito boa. Eu vejo vocês tendo um relacionamento com um ponto de partida diferente agora. Ou seja, a pessoa agarrando a oportunidade que você vai dar ou está dando e realmente te tratando com mais respeito, te tratando com mais valor. Salve Pedrinho da Mata. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Gente, eu amo Pedrinho da Mata. Pedrinho da Mata foi um dos primeiros herês que apareceu na minha vida, né? Eu amo Pedrinho da Mata. Pedrinho da Mata é tudo na minha vida. Salve Pedrinho da Mata. Salve Joãozinho da Mata. Salve São Cosmo, São Damião. Salve Domino. O que o Pedrinho da Mata quer trazer pra você de mensagem do Cristal Azul? Pedrinho da Mata fala pra você o seguinte, a fonte original. O que que quer dizer a fonte original? O grande mistério. Pedrinho da Mata revela pra você o seguinte, gente. A fonte original é a fonte de poder, é o seu eu, tá? É a energia que você carrega na sua vida. Então, a sua energia ela traz pra você tudo aquilo que é seu por direito. Você é uma pessoa iluminada. Deus não colocou você aqui pra sofrer. Então, não aceite sofrimento. Não aceite aquilo que te faz mal. Se coloque em primeiro lugar. A fonte da sua vida é a fonte que Deus botou pra você. a fonte do sucesso da prosperidade e do amor. Deus não botou você aqui nesse mundo pra sofrer. Você é uma fonte de luz. Você já é uma pessoa iluminada. Então, não aceite derrotas. Não aceite pobreza. não aceite a falta. Não aceite a escassez. Coloque na sua mente o seguinte. Eu sou poderoso ou poderosa. Eu sou bonita ou sou bonita. Eu sou próspero ou sou próspera. Por quê? Quando você coloca essas afirmações pro universo, você tá multiplicando a sua energia que Deus te deu. Deus te deu saúde, te deu prosperidade, te deu uma saúde perfeita, te deu a vida. e a vida é a sua fonte de energia número um. Então, não tenha pena. Não se sinta um pobre coitado ou uma pobre coitada. E sua vida vai mudar. É o que Deus pede pra te falar através da espiritualidade. Ok? Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Você do cristal rosa agora. Vamos começar a nossa leitura. Tá bom? Pessoal, participe da promoção aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp 21 98 655 6776. Resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigor.com.br Está na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias. Bom, vamos lá para você que escolheu o cristal rosa. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Com isso você ajuda o crescimento do canal e você está fazendo o bem e com certeza o bem volta para você. Alguém está doidinho e doidinha por causa de você, pensando muito em você. Vou fazer a leitura primeiro. para você que foi casada ou casada, já morou junto nessa pessoa ou já namorou sério, já foi noiva ou noiva, adapte a sua situação. Por que que essa pessoa está doidinho ou doidinha por sua causa? Dois de copa. Simplesmente porque te ama. Igor, mais a gente está separado, afastado, não importa. Essa pessoa te ama, tá? E essa pessoa sente falta da sua amizade, sente falta de te ver, fica te vigiando. hoje está com mais compreensão, tá? E algum tipo de impulso amoroso por medo vai fazer essa pessoa te procurar. Essa pessoa já planeja isso, tá? Essa pessoa entende que o afastamento de vocês foi ocasionado por algum tipo de fofoca, essa pessoa quer resolver essa situação, essa pessoa passa hoje, tá? Por momentos difíceis, por quê? Está com saudade, hoje, hoje, essa pessoa vai agir com rapidez, vai evitar brigar com você, vai te procurar. Cada dia que passa, cada momento que passa, essa pessoa pensa mais em você, vai agir até com uma certa imaturidade e vai te demonstrar realmente que não te esqueceu. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem querendo renovar a comunicação entre vocês. Vai agir imaturamente, tá? Mas vai se declarar pra você, você vai saber que essa pessoa aqui gosta de você ainda, num curto prazo de tempo. Essa pessoa está pensando muito em você. Nove de ouro fala de momentos favoráveis, tá? Você está no caminho certo pra atingir seu objetivo com essa pessoa ainda. Isso é pra quem quer, né, gente? Pelo amor de Deus. E tem gente que perde tempo de falar, eu não quero. Se não quer, tá assistindo por quê? Ai, meu pai, vamos lá. Pra você que quer, a felicidade vem, tenha confiança. Pedrinho da Mata fala que essa estabilidade vai acontecer ainda, vem sucesso com esse ser humano que você já teve relacionamento, tá? Essa pessoa está pensando demais em você. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? Nunca teve relacionamento sério, alguém que você conhece ou alguém que você está conhecendo. essa pessoa está doidinha, doidinha pra iniciar o relacionamento. Essa pessoa é encantada, encantada com você. Essa pessoa vê a possibilidade de um amor verdadeiro em você. Essa amizade, pra maioria de vocês, vai acontecer no relacionamento. Essa pessoa vê que você é uma pessoa que completa ele ou ela. Impulsos amorosos vão fazer essa pessoa se abrir ainda mais pra você. Abrir o coraçãozinho. É uma pessoa que age devagarzinho, porque tem medo de ficar na sua mão. Mas vai buscar o equilíbrio com paciência e vai facilitando as coisas pra você. Esse sentimento travado dessa pessoa vai melhorar. Essa pessoa já planeja alguma coisa com você, vai conversar com você. À medida que vocês foram saindo conversando, vocês vão entrar no relacionamento, tá? Essa pessoa está procurando informações suas, te vigia. Essa pessoa vai te dar algum tipo de notícia legal, vai se abrindo com você e depois vai se declarar. Vai falar que está gostando de você, vai falar que está afim de você também. Nove de ouros fala de momentos favoráveis entre vocês, fala que tem tudo pra essa relação virar uma relação de sucesso, com estabilidade, com felicidade e êxito. Notícias favoráveis estão vindo pra você com essa pessoa, tá? Questão de tempo. Mas as coisas vão fluir. Pra você, meu amor, meus amores que estão casado ou casada, vive esse relacionamento, estão namorando sério ou morando junto, essa pessoa está doidinha e doidinha por causa de você, pensando em você, essa pessoa te ama muito, tem medo que você canse dele ou dela e bote ele pra correr ou ela pra correr, planeja, assim, evitar brigas, evitar fofocas, planeja se afastar de amigos ou amigas, te valorizar mais, se declarar, mostrar pra você que pode sim se encaixar da forma que você quer, pode te surpreender, essa pessoa, por mais que não fale, te escuta bastante, tá? E já está começando a colocar os seus conselhos em prática na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa só não gosta de assumir pra não ficar na sua mão, mas entende que você está certa ou certa quando fala determinadas coisas, tá? Então essa pessoa vai começar a facilitar mais as coisas, vai começar a demonstrar mais que está te ouvindo, essa pessoa é uma pessoa que te aprecia muito, tá? Te respeita e entende que quando você fala sobre questões de amigos ou amigas, entende que você está certo, só não te dá muita moral pra não encher sua bola e você abusar, tá? Porque essa pessoa também não gosta de cobrança e você tem um defeitinho que você cobra demais, tá? Então a espiritualidade só fala pra você evitar de fazer cobrança a essa pessoa, conversar mais, que sabendo fazer direitinho, essa pessoa vai te dar ouvido, tá? Entendo, relacionamento, cada um cede um pouquinho e aí sim, gente, é normal, tá? As coisas fluírem à medida que você vai cedendo também. Não tenta impor nada a essa pessoa, tá? Essa pessoa não gosta de ser obrigado ou obrigada a fazer nada, tá? Se você souber falar, você vai sempre tirar o melhor dessa relação. É o que Pedrinho da Mata manda te dizer. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante. E vamos ver aqui qual é o recado que o Pedrinho da Mata traz para essa revelação aí, para essa união de vocês aí. Salve Pedrinho da Mata! Pedrinho da Mata manda te dizer isso aqui agora, vamos ver? Quem tá gostando do canal aí? Novas apetidões, olha, é, Pedrinho da Mata fala que sua vida vai ter novidades, tá? Os seus caminhos estão abertos para novas experiências, para novas oportunidades, para novos momentos, entendeu? Aprenda a ouvir, aprenda a se permitir mais novidades, mais coisas, tá? E você vai ter, sim, momentos maravilhosos. A espiritualidade sabe que você é importante, a espiritualidade te escuta, você não está só, então entenda de uma vez por todas, aprenda a valorizar, se valorizar, aprenda a aceitar opiniões dos outros também, aprenda a escutar mais e você vai dar um salto maravilhoso na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, eu desejo que toda espiritualidade, seja ela qual for, Deus, Oxalá, Zambi, Buda, que você possa ter o melhor da espiritualidade, que os anjos da guarda abençoem você, que os santos, católicos, que Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima te abençoe, aqui não tem realmente preconceito com nada, nós somos espiritualistas, tá? Eu sou o Cigano Igor, que todo povo do Oriente, povo cigano, abençoe a sua vida, que toda a nação zumbida e flamares traga prosperidade pra você. Gratidão.